Vou curar você Hoje eu vou curar você Eu vou curar você Você não sabe mas eu estou vendo Mas te conheço, te conheço, te conheço Tudo que se para achar com você Hoje eu vou curar você Hoje eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar assim, abri